Meu Deus, o cara anda pelo... É a casa dele, né? Eu acho que eu também faria isso se eu tivesse uma mansão. Andaria só pelado. Mas, ai, que bom que ele tá tampando a partinha de uma dele. Se fosse uma mulher, né? Eu não tô falando que eu sou tarado, mas... Poxa, eu sou homem, então... Se fosse uma mulher não teria problema pra mim. Eu não quero ver um amigo de um... Eu não quero ver um malaquismo de um cara. Fala, meus queridos simpá, meus queridos. Estamos aí pra mais um vídeo. Trazendo hoje... Putz... Não sei falar esse nome, não. É... Remot... Dered. Ah, mano. Eu... Eu sou brazuca, mano. Eu não vou saber falar o nome desse jogo tão bem assim. Torment Fathers. Estou gravando aqui às duas e oito da manhã. Do dia 21 de dezembro. Quinta-feira. E vou falar pra vocês uma parada aqui que ninguém tá querendo saber, mas eu vou falar mesmo assim. Ontem, lá pras dez horas da noite, onze horas da noite, foi horrível, véi. Foi tipo... Tipo, o pior dia do mês pra mim. Eu fui... Não é bem atacado, né? Mas, digamos que me atacaram virtualmente. Eu fui atacado por um... Um... Um vírus... De Bitcoin. Que é aquela coisa lá de... Tipo, se você tá minerando... Eles tão usando seu computador pra minerar essas paradas loucas. Fui atacado não só por isso, mas por outro vírus que basicamente... Não dava pra eu abrir nem um gerenciador de tarefas. Não tava conseguindo abrir Discord, Steam e navegador. Não tava conseguindo abrir nem painel de controle. Tive que restaurar o sistema. Eu fiquei puto da vida. Mas, bom, isso é coisa ruim. Aconteceu outras coisas ruins. Eu tô bem chateado mesmo. Ah, mas é isso aí. Vamos pro vídeo. O jogo, ele tem legendas em português. Uma coisa que eu gostei demais. E eu só quero gravar esse jogo porque as imagens que eu vi dele, as screenshots, parece que é um jogo muito foda. Então, vamos lá. Eu tô tendo que gravar com... Cadê a configuração? Aqui, ó. Tô tendo que gravar em modo janela sem borda. Porque o modo janela, tela cheia... Tela cheia mesmo. Se a gente dá Alt Tab e depois volta pro game, o game fica piscando verde. Um trem bizarro pra caramba. E aqui no idiomas, tá aqui, ó. Idioma do texto. É português. Jogando com o mouse. E vamos lá. Novo jogo. Vamos lá. WSD Mesh. Correr Shift. Lanterna Espaço, véi. Caraca, mano. Lanterna Espaço. Então, onde é que o povo tira essa ideia, mano? Garota Desaparecida. Celeste Felton. Parece que vai ser interessante. Estreano, Daniele e Adam. Eu vou pular aqui. Eu quero uma coisa assim. Pá. Vamos lá. Lembrando, eu quero deixar isso bem claro. Jogar com esse headset aqui... É muito foda, mano. Tipo, o áudio é muito foda. Eu acho que já tá no máximo. Eu tô tendo que jogar com o volume bem baixo no mixador ali, né? No mix de volume. Deixa eu ver quem sou. Caraca, mano. Que bizarro. Eu sou o metamorfo do sobrenatural. Beleza. É, por favor. Você não inventa de andar devagar, não. Então, beleza. Cadê os postes? Eu tô vendo as... Ah, eles estão ali. Beleza, tem um... Ah, o panfleto. Desaparecida desde quinta-feira, 14 de outubro de 1971. Vista pela última vez na área de recriação, hein? Ah, tá desmanchado ali. Data de nascimento, 8 de fevereiro de 58. Feminino, branca. Não era pra ser feminina? 13 anos, cabelo loiro claro, olhos azuis. Por fim, alguma coisa vestindo... Vestindo um vestido branco com babados. Não, minha feia, que horrível. Sapatos brancos e cabelos... Trançados. Noi, eu li cabelos trancados, véi. Alguma coisa, essoas, qualquer informa. Pede-se que ligue. Quanto ela que lançou? 58? Ah, ela é mais velha que minha mãe. É mais velha que minha mãe. Mas minha mãe não tá desaparecida. Ha! Então, vambora. Deixa eu ver aqui. Dá pra eu... Tá, não dá não. Deixa eu ver o espaço aqui. Cadê a lan... Mano, julgo que tem lanterna, já me cativa. Já, já... Pô, já ganho um ponto. Só de ter lanterna. Deixa eu ver aqui. Sears. Corte aqui. Corta aqui. No cinema. Tá, né? Tá bom. Bom, não tem nada aqui. Então, né? Não é aqui. Ali, esse portão aqui da direita tá fechado. Né? Gente, eu assisti uma temporada. Pena. Muito pena que, tipo, só tem uma. Não lançaram a outra. Então, eu vou tá recomendando aqui. Assistam um... Uma série. Tá passando mal, filha? Uma série que... Eu não sei falar direito o nome em inglês. Mas chama Lore. L... Lore. Sei lá. L-O-R-E. Que traduzido no... Seria crenças. Não é por esse caminho. Não, até que você é bonitinho. Você tem um... Bonitinho. Falta bunda, mas até então tá de boa. Então, a gente vai direto. Tem mais onde ir. Eita. Tem cutscene. Nó, que louco. Aí, eu vi profissional. Lismo. Travei. Quem é isso? Sim, olá. Eu sou o Dr. Reed, do Instituto Santa Margarita. Desculpe, mas o Sr. Felton não é mais paciente. Eu sei. É por isso que eu estou aqui. Olá? Qualquer? Beleza, não quer nós aqui? Então, se fode aí. Eu vou embora. Deixa eu ver. Eu não posso abrir, né? Provavelmente. Cara, pra que que tem interfone e se... Ah, meu Deus. Chega a residência do Dr. Felton. Tô gostando, mano. Tá show. Entre na mansão e encontre o Dr. Felton. Eu não esperava que tivesse cutscene, não, cara. São poucos os índios que eu trouxe pro canal que tem cutscene. Show, 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 show. Vamos ver até onde ela consegue. Minha filha, se fosse numa competição, você tava ferrado. Espero que eu não tenha que correr muito nesse jogo. Menina, você parece um demônio. Seu olho tá preto e é impressão minha. Você é bonita se o sol estiver te favorecendo. Porque sem luz você é uma desgreta, velho. Caraca, era aqui mesmo. Eu sou foda. Man, você é muito pequeno. Oh, meu Deus. Boa noite. Eu sou... Mãe Raid, você já disse comigo no intercom. E como já disse pra você, o Sr. Felton não é mais um paciente no intercom. Eu sou o Instituto. Eu vim aqui voluntariamente, fora do Instituto. Então, o que você quer? Eu perguntei o caso pessoalmente. Causas? Reagências? Eu acredito que há formas alternativas e provavelmente outros experimentos que são valer uma prova. Eu estou lutando com o Instituto, para reconhecer que há outros remédios adequados para o seu marido de pathologia. Oh, não, por favor. Eu estou apenas assistindo ele. Eu sou o médico. Eu não sabia. Está tudo bem. Eu acho que você quer falar com ele. Obrigada. Eu me desculpe pela escuridão, mas o lugar do Sr. Felton tem sido ameaçado e comprometido imensamente por causa da doença. De qualquer forma, eu sou a Gloria. Oh, e por favor, refraigem do esmeralho dentro. O Sr. Felton gosta do esmeralho. Desculpe. Isso. Até que você é bonitinha. Tira esse avental aí e está firme. Ah, não é avental não, cara. E que bracinho é esse de garçonete? Ahn... Olha, mano. Olha que coisa bonita. Show. Show. Show, 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 show. Por favor, por favor. Parece que ela está um pouquinho embriagada, mas, né? Eu não... Eu não ando de forma tão... Majestosa também. Por favor. O Sr. Felton vai estar aqui em alguns minutos. Ok. Ela olhou pelos meus treinos. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui. Ela não corre dentro de... Residências e eu não estou conseguindo... Interagir com isso aqui. Foi. Eita! Não valeu a pena, não. Tá, beleza. Autos livros aqui. É um lugarzinho bem assim... Pessoal, né? Nossa, essa menina é muito bico, velho. Fazenda do Sr. e Sra. Felton Roço Galo é fechada. Perigo de contaminação. Wiman e os Feltos indicados acusados de crime contra consumidores empregados de produção. 2 de outubro de 1971. Fazenda Ro... Eu não vou ler isso tudo, né? Deixa eu ver. Não! Porcaria. Ah, ela fazendo o sinal do East Coast. Do you believe in God? Well... It would be too easy. Wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but inaptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small, but lethal creatures? An arbiter. That's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But... Pardon me. I forgot my manners. Please, sit down. Please, sit down. Please, sit down. Please, sit down. So, you already met Gloria? Yes. She let me in. She's a great reference. Extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea? Or coffee? Espresso? No. Thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guests. You can go now. Year diagnosed? 1958? Indicably. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt. And it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency. Overdose of non-prescribed drugs, opiates. Anoxone? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better. It seems that the beneficiary is your wife. Ariana Gallo? Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since... It is a room for the one. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Felton's have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Felton's will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case... There was a motivation behind it. And it threatened her life. Okay. So everything is because of the girl? You would know if she didn't have to carry for the cutscene. Let her go for that! It's still a problem. It's still a dream. A dream. It's still a dream. Give her a baby. Not for the first time. There is a dream, but... But my son, over again... Ah, velho, não, me fala que ela ficou esperando Debaia dar chuva, velho Não, me fala que ela ficou esperando Entra na moção enquanto o Sr. Felton completado Pra vocês saberem, eu não faço ideia Qual é o tipo de inimigo, qual é o tipo de gameplay Investiga o desaparecimento do Celeste Identifique a origem da música enquanto a Sra. Felton Pegar, você pega um item Copa o vazio Queira, queira, queira Ah, é por aqui Tô chegando Acho que eu cheguei Cheguei É, vai falando, vai que ela é uma canibal Você está aqui? Não, censura não Tá, eu acho que eu já vou ter que esconder Vai começar o remix Me interessei, hein I'm so tired of all of this Musta Hide Meu Deus O que aconteceu, meu querido? É, eu sei Você continua dizendo que nós precisamos comprar os gadgets no mercado Eu prometo, prometo, prometo Como eu posso dizer não para você? Agora, me desculpa, amor Minha pequena Jennifer Jennifer? Caraca, mano Não, eu sei que eu tenho que sair Mas isso é um pouquinho bizarro Vamos lá Vamos lá, vai Ó Tente escapar da mansão Pois é, agora o seu Eu ia falar palavrão O YouTube está com essa coisinha que não pode falar palavrão Brasileiro não pode falar palavrão Só o YouTube gringo famoso Ou melhor, só o YouTube famoso, por favor Ah, foda-se Agora ela está com o cu trancado Certeza Ah, eu tenho uma possessão Eu realmente preciso Quem está lá? Gente, Outlast não Eu sei que você está aqui em algum lugar Véi, se você me ver Vai ser uma trapaça Atrás da outra Caraca, mano Não sabia que o jogo seria desse tipo, não Eu só quero dormir Eu não posso levar mais Ó A mulher falando Ó, a porta aberta Ele está pelado, véi Ó, senhor O moço está pelado Aí é sacanagem Eu vou esconder aqui atrás Meu Deus Meu Deus, o cara anda pelo É a casa dele Eu acho que eu também faria isso Se eu tivesse uma mansão Andaria só pelado Mas, ai, que bom que ele está tampando a partinha em cima dele Se fosse uma mulher Né Eu não estou falando que eu sou tarado Mas, poxa Eu sou homem, então Se fosse uma mulher não teria problema pra mim Eu não quero ver um amigo de um Eu não quero ver um malakia de um cara Vou esconder atrás desse armário aqui, véi Isso não pode ser real Coitada Quem mandou entrar na casa dos outros, né? Ah Meu Deus Cara, isso é interessante Isso não pode ser real Putz Olha que interessante, véi Eu apertei tab Porque eu pensei que ia mostrar os objetivos E apareceu isso aí Ah, interessante Fecha Tira um pouco da tensão que eu estava sentindo Abre Show Porque tipo aqui Dá no mesmo lugar Mano Que isso Achei Eu acho que ele está no segundo No andar superior Beleza Não há nada Não há nada Para comer É tudo molde Putz Aí deu uma grande merda, né? Melhor não desligar as luzes Você está me zoando Ah Que isso Eu já investiguei, véi Gente, eu vou terminar por aqui Que está muito tenso, véi Na moral E eu não quero ficar investigando É isso, valeu Mas é muito Eu acho muito da hora É bem profissional isso aí Mas é isso aí, gente Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho